Boa noite, povo de Deus! É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Tivemos aí uma live a semana passada que nós falamos também sobre placa-mãe e eu estou muito feliz por estar aqui para transmitir aulas, técnicas de reparos, eletrônica aplicada para consertos de placa-mãe de desktop. E aí, pessoal? Eu quero desejar boas-vindas para aqueles técnicos que estão aqui pela primeira vez e quero desejar boas-vindas para os técnicos, os alunos que sempre estão aqui me acompanhando, que têm honrado com o meu convite e que têm tido bastante resultados com as nossas lives. Então, para mim, pessoal, é uma honra muito grande ter aqui muitas pessoas com desejo, que têm anseio de aprender. E eu tenho o maior prazer de passar para vocês também as minhas técnicas, a forma que eu trabalho, o meu dia a dia. E tudo isso que eu abordo para vocês, que eu falo com vocês, que eu aplico para vocês, está no treinamento. Tudo isso um pouco mais. Porque nós que trabalhamos vendendo conteúdos, a gente não pode passar tudo gratuitamente. Porque senão isso se torna desonroso ou é desrespeitoso um professor que trabalha elaborando conteúdos, que vende treinamentos, passar aquilo que a gente passa no curso, passar gratuitamente. Não pode. Não pode. Não pode, porque senão não compensa. Entende, gente? Não compensa o professor passar o que está no curso gratuitamente. Isso não compensa. Porque isso é uma desonra para quem compra os conteúdos pagos. E o que a gente faz? A gente passa um resumo, a gente passa algo que não está no curso, para que vocês possam ver como é também. Sentir um pouco o gosto de como é fazer uma análise com entendimento. E aí, gente? Não sei se vocês entenderam aí a minha fala, a minha visão. Mas deu para pegar, né? Porque parece que embolou um pouco, mas é assim mesmo. Porque a gente está aqui diante de dezenas de pessoas, a gente fica um pouco nervoso. Mas é assim mesmo, pessoal. É assim mesmo. E aí, gente? Como é que está o áudio? Como é que está a imagem? Me digam aí, me dê esse feedback para que a gente possa começar a nossa aula, a nossa manutenção com os pés no chão. Eu vou virar os meus olhos aqui para a tela para poder ler os comentários de vocês. Tá certo? E dar uma força aí, compartilhando o link dessa live, para que a gente possa atrair mais pessoas. Eu quero desejar boas-vindas para você que veio lá do Instagram. Quero desejar boas-vindas para você que veio do YouTube. Para você que veio aí dos meus anúncios. Tá certo? Quem ainda não me segue lá no Instagram, pessoal? Vai lá agora no Instagram e só faz que clicar em seguir. Só isso. Porque você me seguindo, você vai estar por dentro de todas as novidades sobre as minhas manutenções. Se for alguma coisa, alguma aula de eletrônica, eu vou postar alguma prévia lá dentro. Se for alguma manutenção de notebook, eu vou começar a postar lá dentro do Instagram. Tá bom? Então, faça isso porque vai ser proveitoso para você. Se você me seguir, você vai ter muitas novidades. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ler aqui os comentários. Cadê o povo? Deixa eu ver aqui se é que ele está me ouvindo. O áudio está ok. A imagem está ótima. Pronto. Então, vamos começar aqui, pessoal. O Leandro Andrade já entrou aqui, né? Boa noite. O Evandro Reis sempre está aqui presente. Isso, para mim, é uma honra. Aquele aluno ou aquele inscrito no canal que sempre está aqui. Não perde. Por nada. Então, para mim, isso é gratificante. E, com certeza, é gratificante para você também. Quem está aqui? Marcos. Marcos Schuck. Boa noite. William Brandão. Boa noite. Seja bem-vindo, William. Carlos Webert. Boa noite. É. Doug Micro Informática. Boa noite. Luciano Moraes. Boa noite. Cabal Amorim. Boa noite. É. Quem mais está aí, gente? Cabal Amorim, né? Fredoca. Boa noite. Manuel Gomes. Eric Elson. Paulo Júnior. Boa noite. Nilson.64. Boa noite. Paz para você também, Nilson. Carlos Tolardo. Outra pessoa que sempre está aqui conosco. Boa noite, Carlos. Ronaldo Rocha. Boa noite, Ronaldo. Deixa eu ver quem está mais aqui, gente. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, gente. Porque é muita gente. É muita gente que sempre está aqui conosco. Ronaldo Rocha. Fábio Paiva. Leomar Daniel. Oziel Costa. Seja bem-vindo, Oziel. Luciano Moraes. Está dizendo que o áudio está ok. Muito obrigado. Tolardo também está dizendo que o áudio está ótimo. Anderson Santos. Boa noite. Carlos Webert. Boa noite. Jonas Gomes. Boa noite. José Patrício. Seja bem-vindo, José. Boa noite a todos. Chegando na luta. Isso aí, garoto. Seja bem-vindo. Quem mais está aí, pessoal? Lucas Ramos. Boa noite. Cabal Amorim. Fábio Paiva. Seja bem-vindo, Fábio Paiva. Sempre está aqui também. O Islânia, né? O Islânia Silva. O Islânia sempre está me dando uma força. Sempre está ali comentando, dando... Deixando ali sua curtida nas minhas postagens. E só tenho a agradecer porque ela tem dado muita força. Tá bom? Então, o Islânia, muito obrigado. Um abraço para você. Continua firme, estudando. Tá bom? Porque você só tem a crescer. Fábio Paiva. Marcos. É... Boa noite. Robson Brito. Boa noite. Boa noite, equipe de campeões. Somos todos campeões. Rogério Souza. Boa noite. Ertec Soluções. Belém. Boa noite. Rogério está dizendo que o áudio está ok. AB Manutenção Informática. Jonas Gomes aprendendo demais com suas lives. É isso aí, Jonas. Muita gente tem sido grato porque essas lives são lives que trazem conhecimento. Breve a gente vai fazer lives livres. A gente vai fazer lives livre. Como é a live livre? A gente vai bater papo. A gente vai falar sobre placa-mãe. A gente vai falar sobre eletrônica. Eu vou deixar o tema livre para a gente ir conversando, aprendendo um com o outro. Vocês vão digitando a experiência de vocês. Pode colocar algum desafio. Porque o nosso dia-a-dia, gente, sempre a gente pega problemas. Então é legal compartilhar esses problemas. Quando eu pego algum problema diferente, eu gosto de gravar e postar para que vocês possam aprender. Tá bom? Mas nem sempre, gente, é possível estar gravando. Nem sempre é possível. Agora mesmo eu estava aqui com... Eu estou aqui com esse notebook. Eu parei na estante. E a cliente, ela tem pressa. Porque trabalha em órgão público e ela usa o notebook dela. Então ela tem pressa. Aí depois que eu terminar essa live aqui, eu ainda vou dar manutenção nesse note. Não vai ser possível gravar. Não tem como, gente, porque é correria. Porque quando a gente faz manutenção gravando, pessoal, é muitos detalhes. É muitos detalhes que não dá tempo. Porque uma manutenção que é para levar 20 minutos, gravando a aula, a gente leva duas horas, três horas. Entende? Porque além de você ter aquele cuidado da gravação, alguém chama, alguma coisa acontece, aí você tem que dar aquela pausa. Então é difícil você fazer manutenção gravando. A não ser que você tenha um quartinho fechado, isolado, que só tem você. Você tranca tudo como se fosse um estúdio. Aí fica legal você gravar, você fazer o que você quiser. Mas quando você está em um ambiente, né, que várias pessoas têm acesso, aí é complicado você estar gravando, estar fazendo a manutenção ao mesmo tempo. Você perde a concentração. Por isso que nem sempre é possível estar fazendo gravações. Então, isso eu peço a compreensão de todos. Porque muita gente pode... Ah, professor, grava assim. Ah, professor, coloca mais gravações. Ah, professor, grava notebook. Grava esse, grava aquilo. Não, não é. Não tem como, gente. Se eu parar só para fazer gravação, complica a minha vida. Tá bom? Então, assim, por isso que eu falo, sempre que possível, a gente grava. Tem vídeos que eu gravo, pessoal, que já tem, por exemplo, 10 dias que foi gravado, 15 dias que foi gravado. Entendeu? 8 dias, 5 dias que foi gravado. Aí, depois a gente vai editar para postar aí no YouTube ou até mesmo para fazer uma live. Tá bom, galera? E aí, povo de Deus? Vocês estão gostando das lives? Vocês querem mais lives de desktops ou quer que eu pare com as lives de desktops? Querem que eu faça vídeos de notebooks? Como é que vocês preferem? Tá bom? Porque se essas lives de desktops já estiverem saturando vocês, aí eu vou equilibrar. Sempre que der, eu posto desktops e sempre que der, eu posto notebooks. E aí, o que é que vocês dizem? Porque tem algumas pessoas que estão cobrando. Professor, e as manutenções de notebooks? Mas é aquilo que eu falei na live passada. Falei, como eu lancei o treinamento de desktop agora, eu estou aproveitando, filtrando, selecionando as placas-mães de desktops. Sempre que dá para eu fazer a gravação, eu gravo. Por quê? Porque vai ajudar os alunos, os alunos que compraram ou que estão comprando o treinamento de placas-mães de desktop. Por isso que eu estou focando nessas lives e nesses vídeos. Vocês me compreendem? E aí, gente? Cadê o povo? Pessoal, deixa teu like aí na live para ajudar. Tá certo? E compartilha o link, copia o link aí, coloca no grupo de vocês, convida os amigos de vocês. Porque isso aqui é gratuito, isso aqui é para o povão, para a galera que é técnica, aprender mais e mais. Tá certo? E aí, gente? Deixa eu... Olha, perdi aqui os comentários, não tem como pegar. De onde eu parei não, gente. É muito comentário. Deixa eu ver aqui... Aqui, de Ricardo Calvocante, Jonas Gomes... Deixa eu ver onde eu parei aqui. Jonas Gomes comentou... Aprendo demais com suas lives. Muito obrigado. É isso que eu admiro no aluno. É quando ele diz que tem aprendido. Entristece a gente quando a pessoa fala... Ah, não estou aprendendo nada, não estou entendendo nada. Aí a gente vai sentar junto, vai conversar. O que é que você não está entendendo? O que é que você não está compreendendo? Se for possível, eu faço até um vídeo à parte. Isso é para aluno, viu, gente? O aluno tem mais privilégio. Tá bom? Eu sempre, quando um aluno está com uma dúvida, sempre eu faço um vídeo rápido ali no privado, mando para ele. Professor, eu não entendi tal situação, não entendi esse pedaço do esquema. Aí, se eu estiver com o tempo naquele momento, aí eu vou rapidinho, faço um vídeo ali rápido, envio para eles. Muita gente já... Eu já fiz isso, tá? E faço qualquer hora, gente. Vai depender da necessidade do aluno e eu também dispuser daquele tempo naquele momento. Joel Santos, boa noite. Felipe VBS, boa noite a todos. Aqui é Sampaio. Sampaio está entrando com outro nome, Sampaio? Valeu, Sampaio. Seja bem-vindo. Ricardo Cavalcante, boa noite. Marco Alves, chegando agora. Perdiu alguma coisa? Não, Marcos. Ainda não perdeu nada. Entramos agora também. Mas, já vamos começar, viu? Já vamos começar para a gente não perder muito tempo. Felipe, cheguei agora. Vanilton de Barros Limas, boa noite, Jonas Gomes. Um bate-papo de técnico. Isso mesmo, Felipe. Felipe não, é Jonas. Isso mesmo, Jonas. Um bate-papo de técnico. É sempre legal trocar experiências. Tá? Aí tem aquele... Aquele site também, aquele programa, né? Que a gente pode chamar um técnico. Esqueci. Acho que é o Inhard, uma coisa dessa assim. Que você pode compartilhar a tela com ele. Quem sabe a gente pode fazer uma live dessa, né? Convidar alguns técnicos aqui mais experientes. Alguns técnicos mais experientes. Ou algum aluno aí mais antigo que está comigo aí desde o início. Tem muitas ideias que a gente pode estar aí realizando. Viu, pessoal? Mas vamos nos interagir mais. Vamos nos familiarizar mais para a gente fazer isso. Tá? Quem mais está aí, gente? Cid Clay Gomes. Boa noite. Ah, o Islânia Silva. No meu caso, eu tenho o meu laboratório. E de vez em quando, chega o povo gritando no meio da gravação do vídeo. É isso. É isso mesmo. Às vezes você está tão concentrado ali explicando, né? Falando ali com o pessoal. Olha, você mede aqui. Você faz isso aqui. E aí, de repente, alguém... Ô, meu Deus. Só que isso não é mostrado no vídeo, gente. Porque a gente corta. É por isso que a gente edita. Alguns alunos, ou até mesmo alguns inscritos no canal, falam... Professor, faz o vídeo sem corte. Mas como eu vou fazer sem corte? Se eu fizer sem corte, você vai ser o primeiro a me criticar. Entende? Gente, se eu fizer os vídeos aqui sem edição, até mesmo essa pessoa que está me pedindo isso vai criticar depois. Ah, os vídeos do professor é sujo, os vídeos do professor é assim, os vídeos do professor é assado. Porque não dá certo, gente. Não dá certo. Como é que dá certo? É como eu falei pra vocês há pouca instante. Eu falei o seguinte. Se você tiver um local só pra gravação, um local fechado, que você fecha a sua porta, fecha tudo, se isola lá de fora, aí sim, é só você, sua câmera, sua placa-mãe, seus equipamentos. Aí você fica ali, faz live ao vivo, faz aquilo tudo. Mas pra gente que trabalha com público, que chega a gente, que chega filho, que chega amigo, que chega... Entende? Não tem como. Então você tem que gravar ou à noite, a gente tem que gravar ou um domingo, entende? Ou depois do expediente ali, de meio-dia até as 14 horas. Então você tem que equilibrar ali o tempinho que sobrou pra você fazer a sua gravação. Ou então você não vai conseguir gravar nunca. Entendeu? É igual o Isilânia tá falando aqui, ó. O Isilânia tá dizendo, ó. No meu caso, eu tenho meu laboratório. Justamente, como eu tenho também meu laboratório. E de vez em quando, chega o povo gritando no meio da gravação. Entendeu, gente? Aí ela tem que pausar, ou então se aquele grito ali, ou aquele ronco de moto, ronco de carro, ronco de animal, sei lá de que for, tem que cortar. Você tem que editar e cortar. Porque se deixar na gravação, gente, fica terrível. Mas é isso mesmo. Só quem trabalha com gravação sabe disso. Viu? Quem não trabalha, pensa que a gente ali levou direitinho, né? Falou bonitinho. Tanta palavra a gente fala errado e a gente tem que cortar tanta coisa, né, gente? Fala algum vocabulário errado, fala alguma coisa errada. Então, assim... Pra quem assiste a gente aí, se houver algum vocabulário errado, pessoal, ignora. O importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo que está sendo passado pra vocês. O importante é que a aula seja de fácil compreensão. Porque um vocabulário ou outro, a gente que é brasileiro, às vezes acontece isso mesmo. A gente sempre fala errado, não tem jeito. Tá? E aí, povo de Deus, vamos começar a nossa aula? Aqui chegou mais gente, ó. João Hilton Jesus. Boa noite, João Hilton. Deus te abençoe também. E BW Tecnologia. Boa noite. Jonas Gomes. Paulo Júnior. Boa noite. Eric Elson. Marco Alves. Pode ser mesclada. Isso. Romildo Júnior. É bom mesclar. Ah! Essa galera que está dizendo aqui, mesclar, é no sentido assim, sempre fazer lives com notebooks e sempre fazer lives com desktops. Pronto. Vamos nos organizar pra fazer isso aí. Tá bom? A B Manutenção Informática. A mesclada fica legal. Perfeito. Joel Santos. Queremos as duas. Beleza, gente. Mas eu acredito que vocês compreenderam o meu ponto de vista. Como eu lancei recentemente, há dois meses atrás, eu lancei o treinamento de placa-mãe de desktop, eu foquei em aproveitar as placas que chegam aqui pra mim pra gravar, pra que esse povo, essa galera aí que está estudando o placa-mãe de desktop, aproveitar, entenderam? Mas, vamos ver aí, daqui pra frente, como é que vai ser, viu? Joel Santos. Queremos as duas. Felipe. Todos os vídeos são aceitos. Muito obrigado, Felipe. Carlos Werbert. Show. Marcos. Todo conhecimento é válido. Muito bem. Ronaldo. Está excelente. Wislânia. Wislânia está falando... Que nome difícil é esse, mulher? Ou é a minha língua que é travada? Wis... É Wislânia? Wislânia. Eu vou chamar de Wislânia. Tá certo? Acho que todo conhecimento... Aqui é o comentário de Wislânia. Wislânia. Acho que todo conhecimento é válido. Apesar que a eletrônica é a mesma. Mas, seria interessante diversificar um e outro. Ficaria legal. Pronto. Obrigado aí pela opinião. Diversificar, né? Ou então mesclar, como a galera falou aqui. A gente coloca uma live em notebook, outra live em desktop. E assim vai. Até carrinho automático, se chegar aqui, carrinho de brinquedo, a gente vai colocar aí. Certo? Ou não? Brincadeira, pessoal. Deixa eu ver aqui. Falar nisso de carrinho de brinquedo, gente. Eu comprei uma lâmpada. Aquela lâmpada grande que a gente coloca no softbox. Você sabe? Aquela lâmpada de 5.500k, se eu não me engano. Lâmpada branca. Aquela lâmpada de shopping, né? Que parece que é de dia. Então, eu comprei ela. E eu usei, parece que só foi... Eu usei a lâmpada três vezes e a lâmpada parou. Não ligou mais. Só que eu usei três vezes, mas dentro de 30 dias. E o prazo para devolver, eu acredito que só era até 30 dias. Porque eu entrei em contato com o vendedor. O vendedor falou. Ah, já passou da data de devolução. É só 30 dias. Aí, só que já tinha passado uns dois a três dias. Aí, eu falei com o vendedor. Rapaz, eu só usei a lâmpada três vezes. Na quarta vez que eu fui usar. Foi até para fazer live. Na quarta vez que eu fui ligar ela, ela não ligou mais. Aí, eu falei. Olha, eu vou abrir essa lâmpada. Dei no que der. Aí, deu um pouquinho de trabalho de abrir. Mas, quando eu abri, era uma solda fria. Era num... Era num resistor SMD, se eu não me engano. Não! Era um transistor. Era um transistor. Daqueles... Que não é SMD. Transistor com três terminais, que ele atravessa a plaquinha. Estava com solda fria, gente. Tão simples. Aí, eu só fiz colocar a solda nos terminais. Estanhei. Coloquei na tomada. A lâmpada... Puf! Acendeu. Estou usando aqui ela e está perfeita. Então, gente. Consertei uma lâmpada fluorescente. Simples, né, pessoal? Porque essa lâmpada, pessoal. Essa lâmpada de... Essas fluorescentezinhas, ela tem uma plaquinha. Ela tem uma plaquinha. Nessa plaquinha tem os componentes. Tem resistores. Tem capacitor. Entendeu? Então, é coisa que a gente já trabalha, né, pessoal? Com eletrônica. Então, foi fácil resolver. Então, a partir de hoje, quando a lâmpada dessa parar de acender, eu vou olhar para ver se não é a parte eletrônica. Se for a parte eletrônica, eu vou tentar, em busca do componente, ou usar um recurso técnico para poder ela acender. Valeu, gente. Jogando conversa fora. Vamos nessa? Quem está por aí? Jonas Gomes. Deixa eu ver quem escreveu mais alguma coisa aqui. José Antunes Cardoso. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra você estar aqui com a gente. Aliás, sempre você está aqui. Então, isso, para mim, é maravilhoso. André Luiz Teixeira. Boa noite. Josemar Cesário. TeamView. Ah, Josemar. TeamView é para você ter acesso ao meu computador. É isso? O TeamView é aquele aplicativo que você instala, onde eu tenho acesso ao teu computador, para fazer algum tipo de manutenção, para fazer algum reparo no sistema. Mas não é esse aplicativo que a gente vai usar se eu querer compartilhar com alguém para dar alguma aula, ou falar sobre algum componente, algum circuito. Não é isso aí, não. É isso mesmo. É o IARD. O IARD. Uma coisa assim. Depois eu vejo isso aí, viu? Mas não é o TeamView, não. TeamView é para outra coisa. Valeu, filho. Mas obrigado aí pela opinião. Quem está aqui mais? Deixa eu ver, gente. O Jonas Gomes falou aqui. Errar o português é normal. O importante é passar a informação. Isso mesmo. Certo que a gente tem que fazer de tudo para não estar errando o português, senão a aula vai empobrecendo o nosso português, a nossa aula fica um pouco chata, né? Mas uma vez ou outra, o erro é comum entre os brasileiros mesmo. Não tem jeito, não. Tem jeito, não, porque a nossa língua, pessoal, é a língua mais suja que existe. A língua, nosso linguajá brasileiro é uma mistura. A mistura de povos, mistura de línguas que o nosso português é muito sujo. Adaiuto dos Santos, boa noite. Luiz Pinheiro, boa noite. Quem mais? Está por aí, galera. ABS, manutenção informática. Qual a estação de trabalho você indicaria? Qual a estação de trabalho eu indico? Qual a estação? A estação de retrabalho, a estação de ar? Rapaz, eu não posso estar indicando qual a estação eu indico. Primeiro que você colocou é Quick 2008 Osulgon 2020D, que eu não conheço nenhuma das duas. Apesar que eu não ando pesquisando estação de ar e essas coisas. Eu compro uma que cabe no meu bolso e eu fico com ela. Eu comprei uma estação de ar, gente, tão baratinha. Quando eu comecei, eu sei que essa estação de ar durou mais de 5 anos. Nunca eu tive necessidade de comprar outra. Eu vim comprar outra agora. Porque a minha já estava muito... Deu um problema. Aí eu não quis fazer reparo. Eu já tinha 5 anos de uso. Ah, vou reparar para usar mais 5, 6 anos. Aí eu peguei, isolei ela e comprei essa daqui. Entendeu, gente? É um Iaxun 702. Então, está me servindo. Eu não tenho muito essa coisa, essa luxúria, esse luxo de estar comprando equipamentos caros e tal. Nada disso. Eu gosto de investir mais em conhecimento. A estação de ar para mim regulou o ar certinho, regulou a temperatura certinho. Não está me prejudicando, atrapalhando o meu serviço. Eu trabalho tranquilamente. Está certo? Entendeu, gente? Então, assim, eu tenho essa estação aqui que ela tem o ferro de solda e tem a estação de ar quente. Então, está me servindo. Então, eu também não gosto muito de estar indicando ferramentas, essas coisas, não. O que é que eu falo para o aluno? Você tem que ter estação de ar, você tem que ter ferro de solda, você tem que ter... Agora, professor, qual a marca que você indica? Eu não gosto muito porque... As vezes você compra um lote... Que você teve sorte de comprar um lote que não deu problema, mas de repente você vai comprar de um lote que você vai ter problema. Então, assim, isso é muito relativo, essa questão de indicar equipamentos. Eu uso da Iachum aqui, mas a técnica que fala que a Iachum é uma porcaria. Então, para mim, se é uma porcaria, até hoje eu não tenho o direito de falar que é uma porcaria porque até hoje tem me servido e não tem me dado dor de cabeça. Entendeu, pessoal? Então, assim, me desculpa aí alguém que... Ah, professor, mas eu só tenho que indicar. Não, eu não tenho o que indicar. Eu tenho que dizer o que você precisa para montar a sua bancada. Você precisa de um multímetro. Qual multímetro? Um digital e um analógico. Qual marca? Não sei, não me interessa a marca. Você precisa de uma estação de ar quente. Qual marca? Não me interessa. É uma estação de ar quente que caiba no seu bolso. Tá? Eu posso indicar para você que aqui eu uso, mas aqui você deve comprar? Não. Tá bom? Ah, eu uso aqui, chinesa. Uma fonte de bancada aqui, chinesa. Coloco lá, está me servindo? Perfeito. Tá bom? Ah, qual osciloscópio você usa? Eu uso um aqui, Struterme, esse osciloscópio. Está me servindo? Tá. Tá me atendendo? Tá de boa. Há quem use outras marcas, Rigol, não sei o que, não sei o que. É ótimo, é. Importante é que ele sirva bem. Entendeu, gente? Ah, professor, mas tem as marcas aí mais conhecidas e pê, 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 pá, pá, pá. Então compra, entende? Essas marcas aí que está no auge, não sei o que, perequete. Então assim, se cabe no teu bolso, tu compra a melhor marca que está aí acima da estatística aí, aí a pessoa compra. Entendeu, gente? Mas eu não gosto de estar indicando marca, porque de repente você pode comprar da melhor marca do planeta da Terra, mas você pode pegar um lote aí que veio dando defeitos, problemas. É igual carro, gente. É igual carro, igual moto. Às vezes o cara compra um carro, o meu carro nunca me deu problema. Sempre eu viajo, nunca me deu problema. Mas de repente você vai comprar um carro igual o meu, na primeira viagem que você vai fazer, ele deixa na mão. Entendeu? Ah, aquele cara lá, o magnata falou que era para comprar tal carro, eu comprei, mas aí agora... Entendeu, gente? Então é muito relativo essa questão. Espero que vocês me compreendam. Valeu? Boa noite, boa noite, boa noite. Josemar Cesario, Skype, é ótimo também. Oziel, o Zoom, o Zoom também é ótimo, né, gente, para a gente fazer live. Cristiano Braga, boa noite, querido. Estrutor, muito obrigado. Cícero, boa noite. Jô Hilton, eu uso o Undisk. Perfeito. Para compartilhar a tela, né? Isso. Isso, Jona Gomes falou aqui, ó. Te envio e o Undisk é de acesso remoto. É isso mesmo, a palavra certa é essa. Acesso remoto. De repente você... Alguém liga para você, ah, meu computador está assim nessa situação. Aí você pede aí, se a pessoa entender um pouquinho, né? Pede para baixar aí o Undisk, né? Ou então te envio e compartilha a tela e você acaba resolvendo os problemas. Geralmente, os técnicos de órgãos públicos fazem isso. Eles dão uma manutenção nos computadores lá dos órgãos públicos, mas eles mesmo já instalam lá o TeamView. E quem trabalha no computador, ele já dá uma instruçãozinha. Olha, quando tiver algum problema, você me passa esse código, essa senha aqui, para poder eu entrar remotamente, para consertar algum erro. É por aí, gente. Entendeu? Quem trabalha com sistema, geralmente, tem que entender essa área aí do acesso remoto. Tá? Mas quem trabalha muito com eletrônica, não usa muito essas coisas, não. E aí, povo, vamos começar? Pessoal, deixa teu like aí. Vamos completar 100 likes? Pode ser? Clica aí no likezinho para a gente completar os 100. Até agora, não completou os 100, mas completa aí, gente. Deixa teu like, a gente já vai começar a ler a nossa mensagem e começar o nosso treinamento. Quem tá aí? Deixa eu ver aqui. Peraí, povo. Deixa eu ver quem tá aí mais. É, usei 3 anos. WS Tecnologia. Eu tenho uma dessa e é ótima. O Cleidson Carneiro. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Cleidson. O Antônio Barreto, Freire Filho Barreto. Boa noite. Jarbas Santos. Olá, boa noite. Adoro seus vídeos. Muito obrigado, Jarbas. Antônio Alcântara. Adoro suas aulas. Muito obrigado. Isso me deixa feliz, pessoal. Quando alguém fala que gosta das minhas aulas, gosta dos meus conteúdos, pra mim não tem preço isso aí. É muito gratificante, viu? ABS Manutenção Informática. Obrigado pelo feedback. Valeu, gente. Valeu, ABS. Heráclito Rios. Vamos lá. Eita, Heráclito. Pensei que não vinha hoje, moço. Apareceu, né? Seja bem-vindo, Heráclito. Minerador do Grau. Salve, Fábio Paiva. Bora, Fessou. Bora. Já estamos indo. Luiz Pinheiro. Olá, boa noite. Vamos lá, galera? Pronto. Vamos... Alguém tem algum comentário pra fazer antes da gente começar a nossa manutenção? Vocês viram aí, né, pessoal? A placa que a gente vai fazer análise é aquela placa AFOX. Fabricante aí, não sei. Deve ser chinesa, viu, gente? Deve ser Xing Ling essa placa. Deve ser Xing Ling. Cala a boca. Xing Ling mesmo, ó. AFOX IH81-MA6. Primeira vez que eu pego essa placa. Não tem esquema, não tem bordo de vio, mas foi beleza pra consertar. Beleza se entenda. Deu certo trabalho, porque placa que não tem esquema, placa que não tem bordo de vio, ah, Jesus Cristo. E a maioria das placas, pessoal, as placas atuais que a gente pega aí, não tem esquema nem bordo de vio, não. É por isso que eu continuo tocando na tecla. Vai estudar, vai estudar. Vai, adquire o conteúdo. Tá certo? Por quê, pessoal? Eu falo pra você, gente, se especializa. Gente, compre cursos. Não importa se é o meu, não importa se é o do colega. Mas se especializa. Veja um professor que você se identifica e compra. Porque tem muitos técnicos, pessoal, perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Porque não achou defeito. O defeito talvez seria um diodo. Mas ele não sabe fazer o diagnóstico. Então ele perde dinheiro, gente. Às vezes o problema era um capacitorzinho em fuga, mas ele não tem conhecimento. Perdeu de ganhar 300, 400, 500. E olha o cliente, é, não consegui resolver entrega. Ou então, ah, vamos substituir a placa. Entendem? Quando você substitui uma placa de um cliente, pessoal, você ganha menos. Mas quando você conserta, você ganha mais. Entendeu a diferença? Porque quando você fala para o cliente, um técnico que tem capacidade mínima de resolução de defeitos técnicos, quando ele solicita para o cliente para trocar a placa, o cliente vai pagar 500, né? No dia de hoje, né? Que talvez esse vídeo vai ficar aí. Daqui a 10 anos alguém pode estar assistindo esse vídeo. No dia de hoje, uma placa simples, 600, 700 reais, o cliente tem que desembolsar esse dinheiro. E o cliente ainda vai ter que desembolsar mais dinheiro para pagar o teu serviço. Ou seja, vai sair do bolso do cliente aí quase mil reais na data de hoje para substituir uma placa e pagar o teu serviço. Sendo que você poderia ganhar a metade disso aí. Líquido. Entende, pessoal? Então, pessoal, deixa de perder serviço por falta de conhecimento. Deixa de ganhar dinheiro porque não tem conhecimento, porque está com pena de investir em um treinamento. Um treinamento que vai te dar resultados. Um treinamento que vai valer a pena para você e vai valer a pena para o teu próximo. Porque o conhecimento que você vai adquirir comigo, você pode passar para alguém. Entende? Quando você aprende, gente, você pode ser um mentor. Você pode auxiliar alguém e cobrar por esse auxílio. Então, tudo, pessoal, flui na tua vida quando tu busca conhecimento. Né? Quem não tem conhecimento perece. Quem não tem conhecimento bate muita cabeça. Entendeu, gente? E aí, povo? Vamos começar. Tá certo? Então, ninguém mais tem o que falar aí. Tá? Eu sempre inicio os meus conteúdos, as minhas lives, trazendo uma reflexão, uma mensagem de motivação para nossas vidas. Tá ok? Eu vou fazer isso agora. Eu vou ler a nossa mensagem de motivação. E após a mensagem de motivação, a gente já vai entrar na nossa manutenção. Vamos fazer análise de defeitos, análise de circuitos e chegar aí na conclusão da nossa manutenção. Tá ok? Relembrando mais uma vez, não deixe de adquirir os conteúdos, não deixe de comprar o treinamento de desktop, não deixe de comprar o curso de interpretação de esquemas, de placas mães de notebooks. Tá tudo aí na descrição, pessoal. Tá tudo explicado na descrição. Se tiver dúvida, meus contatos estão aí na descrição também. Tem pessoas que falam, professor, como é que eu entro em contato contigo? Gente, não faça esse tipo de pergunta, porque os meus contatos é livre aí na descrição de todos os vídeos. Qualquer vídeo do Magnata Silva vai estar o meu contato. Tá certo? Então, não tem como vocês dizerem para mim que não tem como entrar em contato comigo. Tem sim. Telegram é o mesmo número. WhatsApp é o mesmo número. O Instagram é simples, é magnatasilvaoficial, simples. E também está o meu e-mail aí, canalmagnatasilva.gmail.com, simples. Tá ok? Vamos para a nossa mensagem? Vamos lá? Vamos nessa. A nossa mensagem de hoje diz assim. O sucesso não vai simplesmente te encontrar. É preciso sair da zona de conforto e ir atrás dele, você mesmo. Tá vendo aí, povo? Vamos agora para a nossa bancada fazer a manutenção de hoje. Vamos lá? Olá, senhores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu estou com esta placa. O modelo dela é da fabricante AFOX. E a referência que está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela é uma IH81-MA6. Essa é uma placa que eu não achei board view e não achei esquema. E eu vou mostrar para vocês agora o problema que está acontecendo com ela. Vamos colocar a fonte para a gente ver o sintoma. Vou colocar aqui o conector de 12 volts. Vou colocar essa conexão aqui, que é o botão power, para facilitar a nossa ligação. Aqui no canto. Aqui eu também tenho aquela buzina, o SPI aqui. Olha aqui. Eu coloco aqui, porque facilita para a gente escutar se ela vai bipar, se ela vai liberar o vídeo. Mas eu já sei que ela não está dando vídeo. Presta atenção aqui, pessoal. Vou ligar. Opa, deixou eu ligar a fonte? Sempre eu esqueço de ligar a fonte. Olha aí. Pressiona o botão de power. Ela ligou. Está vendo ela ligada? Mas ela não bipa. E não libera o vídeo. E vamos fazer alguns testes iniciais para vocês pegarem como base. Colocar aqui o GND. Quando a placa liga e não libera vídeo, geralmente a gente suspeita ou da BIOS, ou a gente suspeita do Vcore, ou a gente suspeita da PCH. É uma série de coisas, pessoal, que a gente suspeita. Mas, para a gente realmente ter certeza, devemos começar fazendo análise. Para quem não sabe fazer análise, eu toco mais uma vez nesta informação, que é adquirir o treinamento. Pessoal, quem não adquire um treinamento específico na área, não chega a lugar algum. Portanto, eu reforço. Adquira o treinamento. Está aí na descrição do vídeo. Temos um link onde você pode adquirir parcelado. E temos um link onde você pode adquirir a vista. O que é que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal? Eu começo testando aqui o Vcore. Olha aí. Temos 12 volts. Ótimo. Aqui no MOSFET de alta, que recebe a tensão de 12 volts. Aqui no MOSFET de baixa. Não temos nada, como vocês estão vendo aí. Aqui no de alta, temos tensão. Aqui no de baixa, não temos nada. Ou seja, temos tensão nos MOSFETs de alta, mas nos MOSFETs de baixa, nós não temos tensão. Então, eu vou desligar, vou retirar. Olha, ela desligou. Sozinha, está vendo? Desligou. Deixa eu ver se ela vai ligar novamente. Vou ligar e desligar aqui. Vamos ver se ela vai ligar novamente. Aí ela liga, normal. Só que eu vou desligar para a gente continuar a fazer alguns testes. Eu vou tirar o cooler. Espera aí, deixa eu tirar esse... Conector aqui. Vou tirar esse cooler daqui também, pessoal. E vou colocar o conector aqui de 12 volts. Vamos continuar fazendo aqui alguns testes. Vou ligar ela novamente. Presta atenção. Aí a fonte ligou. Como eu falei para vocês, ó. Aqui temos os MOSFETs que recebem a tensão de 12 volts, que é a tensão de alta. Esse daqui, com certeza, é um MOSFET de baixa. E não está... Chaveando. Ou seja, esse processador está sem alimentação. Deixa eu ver aqui a tensão do PWM. Temos a tensão aqui de 5 volts. Que provavelmente seja alimentação. A tensão de habilitação do PWM. Eu só posso saber onde é o pino que recebe essa tensão de habilitação se eu pegar o datasheet. Mas, por enquanto, eu não vou pegar o datasheet dele. Por quê? Eu tenho certeza que esse PWM, ele não está funcionando. Mas por quê, professor? Esse PWM não está funcionando. É isso que a gente tem que analisar. Aqui, pessoal. Aqui está o PWM. Está vendo? Se os MOSFETs não estão chaveando, significa que algo não está chegando aqui ou algo aqui está errado. Nesse setor do PWM. Ou seja, os MOSFETs aqui, eles não estão recebendo eles não estão recebendo a oscilação ou o sinal PWM para chavear. Mas o problema pode estar aqui, pode estar aqui, mas também pode não estar, gente. Eu não tenho esquema dessa placa. Eu não tenho o board view dessa placa. Com isso, a manutenção, ela se torna mais difícil e mais demorada. Mas não é impossível você fazer manutenção em placas que você não encontra o esquema e nem o board view. Não é impossível. Por quê? Como sempre eu venho falando nos meus vídeos, como sempre eu venho falando nas minhas lives, como sempre eu venho falando nos cursos, nos treinamentos, que se você não acumular conhecimento, se você não investir em você mesmo, não adianta porque você não vai chegar em lugar algum. O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo os testes aleatório, aleatório, pessoal, mas com entendimento. Não é aquela análise sem pé e sem cabeça. Primeiro, eu já comecei por aqui, por esses MOSFETs de alta, por esses MOSFETs de baixa, eu já sei que não tem tensão. Então, como é que eu faço, pessoal? Eu vou passar dicas aqui que eu passo no treinamento. Eu começo testando pelos principais componentes e pelos principais circuitos. Aonde eu encontro algo irregular ou alguma avaria, eu suspeito daquele circuito. Mas isso se torna simples para mim porque eu já tenho base. E aqueles também que já têm noções de eletrônica e já conhecem a fundo os circuitos como funcionam, já fica mais fácil também você suspeitar. Porque tem pessoas que medem aqui, por exemplo, temos esses dois componentes aqui, como vocês estão vendo, esse e esse. Aí eu coloco aqui, 3.3. Eu tenho certeza que essa tensão aqui está certa. Um técnico que não tem conhecimento, ele não tem certeza se essa tensão aqui está certa. Aí eu coloco aqui nesse terminal. Nesse terminal aqui já não estou vendo uma tensão que me dê garantia. Está vendo? 0.042. Isso aqui não é uma tensão que me dá garantia de um funcionamento adequado. Olha aqui. 0.481. Eu não tinha nem visto isso aqui ainda, gente. Mas só em um multímetro me dá esse resultado eu já posso continuar suspeitando. Esse terminal tem 10 volts nesse terminal. Nesse terminal aqui temos 481. Aqui já é um circuito suspeito. Mas o problema é aqui é isso que nós temos que entender. Devemos ir em busca de onde tudo parte. Deixa eu ver esse componente aqui. Aqui é um regulador de tensão. Aqui, gente. Aqui. Estão vendo aqui? Aqui é um regulador de tensão de 3.4. Aqui é uma tensão de 5 volts. Ou seja, é um regulador de tensão que ele pega 5 volts e transforma para 3 volts. 3.3, 3.4. Agora, esse circuito aqui que eu fiquei com o pé atrás. Olha para isso aqui. 481 milivolts. Isso não existe. Aqui na frente não está tendo tensão. Mas aqui no PWM temos uma tensão de 5 volts passando por um resistor. Aqui por esse resistor. Olha aqui. Temos 5.23 aqui. E temos 5.23 do outro lado. A BIOS está bem aqui no canto. Só que eu não suspeito da BIOS por quê? Porque as tensões aqui não estão se comportando como deveria se comportar. Por exemplo, aqui não temos tensão de baixa. A CPU está fria. A CPU não está aquecendo. Vamos ver aqui a tensão da BIOS. A tensão da BIOS aqui, gente. 3.3 volts. 3.3. 3.3. Ou seja, se tratando de tensão, a BIOS está recebendo, sim, as tensões nos seus pinos. vamos ver aqui nesse setor aqui do lado. É o setor que pertence à memória. Vamos ver aqui. Vocês estão enxergando aí, gente? Temos aqui 5.23. até aí, tudo bem. Nesse outro temos aqui 481 milivolts. Ou seja, 481 milivolts aqui. Vocês lembram que aqui também temos 481 milivolts? aqui temos 3.3. Temos 481 milivolts. Ou seja, pessoal, se você, se nós usarmos o raciocínio lógico, não é daqui que vai para cá. Entendeu? Ou seja, se temos 481 milivolts aqui e temos aqui também, essa tensão que está aqui de 481 só pode estar partindo daqui. Vocês estão entendendo? Porque a lógica é daqui para cá e não daqui para cá. Aí, eu comecei a colocar o multímetro aqui e percebi essa tensão de 481 milivolts. Aí, eu venho para cá olha aí, aqui temos 5 volts. Já nesse outro mosfet aqui, que eu acredito que seja um mosfet, eu não olhei ainda o datasheet, temos também 481 milivolts. 5 volts aqui, que provavelmente está vindo aqui do conector após o start, mas aqui temos apenas 481 milivolts. Vamos virar a placa aqui e ver a tensão que está na bobina. Como o processador não está esquentando, pessoal, não tem com o que eu me preocupar. Olha aqui essa bobina aqui, olha lá, 481 milivolts. Deixa eu ajeitar aqui para vocês enxergarem. Olha aqui a bobina, 481 milivolts. Ah, professor, esse defeito já está fácil. Você me acompanhando aqui, a forma que eu estou analisando, exatamente, parece simples, simples, parece fácil. Mas o problema não é essa simplicidade que vocês estão enxergando aí através do vídeo. É de onde está partindo realmente esses milivolts. O que é que está acontecendo? Será que é um capacitor? Será que é um transistor? Será que é o PWM que faz essa tensão? O PWM que faz as tensões aqui desse setor? É isso que eu tenho que analisar, pessoal. O primeiro passo já conseguimos detectar que é essa tensão errada de 482 milivolts, principalmente aqui nessa bobina. Ou seja, com certeza esses Mossets trabalham chaveando para fazer uma tensão que eu acredito que seja as tensões do setor de memória aqui, dos slots, que passa pela bobina e depois passa pelos capacitores para ser filtrada e vem para os slots de memória. Vem também acredito que venha para a PCH e eu acredito também que ela sirva para habilitar o PWM aqui na frente. Você que já tem os meus conteúdos do curso o treinamento de placa-mãe de desktop você já sabe disso. Que nem sempre quando o PWM está parado nem sempre é ele. e nem sempre são os componentes que estão ao redor. Então, quem já tem os conteúdos do treinamento já sabe como fazer essa análise. Então, pessoal, eu vou... Deixa eu desligar isso aqui. Eu vou continuar a análise para ver se consigo detectar o que é que está fazendo com que essa tensão caia e já volto para poder fazer o resumo da análise com vocês. Me aguarde só alguns instantes. voltando aqui, pessoal, depois de alguns minutos eu quebrando um pouco a cabeça porque não é fácil. Você tem que ter conhecimento e esforço. As duas coisas têm que andar junto. Você tem que ter o conhecimento. Quem não tem conhecimento tem que ir buscar o conhecimento e tem que se esforçar porque senão a gente acaba desistindo de fazer a manutenção. como sempre eu falo para vocês nos meus vídeos e também nos meus conteúdos do treinamento eu gosto sempre de usar o multímetro analógico. Uso também o multímetro digital. Ou seja, os dois multímetros eu gosto de usar na manutenção. Eu fazendo os testes aqui nos MOSFETs e também nos transistores nós sabemos que existem muitos MOSFETs e muitos transistores na placa. E a maior parte deles são MOSFETs de canal N. Esses dois MOSFETs aqui que a gente viu sabemos que essa parte maior aqui é dreno e esse terminal do lado esquerdo é gate. Deixa eu abaixar um pouco aqui a câmera para vocês enxergar. aqui ó eu estou usando esses dois aqui como exemplo. Então pessoal se você colocar a ponteira vermelha no caso do multímetro digital no multímetro analógico a gente usa a preta que é a positiva. vai haver uma condução por causa do diodo interno. Por exemplo o canal N deixa eu explicar para vocês aqui melhor no caderno aqui ó deixa eu diminuir aqui peraí um pouquinho só aqui nós temos um MOSFET aqui a parte metálica dele aquela parte aqui é o dreno aqui é o dreno aqui é o gate e aqui é o source internamente ele tem um diodo assim ó nessa posição do source para o dreno isso significa que se eu colocar a ponteira vermelha aqui que é positiva e a ponteira preta aqui que é negativa vai haver uma condução do nosso multímetro daqui para cá em torno de 600 a 700 milivolts e isso é eletrônica básica da mesma forma é aquele MOSFET pequeno aquele pequenininho também de três terminais que em cima dele vem alguns caracteres aqui em cima e pelos caracteres que existem aqui em cima a gente consegue colocar no Google e buscar o datasheet é a mesma coisa aqui é gate aqui é source e aqui é dreno e eu vou usar esses dois MOSFETs aqui ó esses dois aqui que a gente testou vocês lembram que estava dando 480 milivolts então eu vou testar eles aqui usando essa técnica para vocês enxergarem o que vai mostrar no multímetro 600 a 700 milivolts 580 milivolts a depender do MOSFET tá bom vamos fazer esse teste aqui agora aqui está o meu multímetro analógico não sei se está dando para vocês enxergarem direito aí mas acredito que está o ponteiro se o MOSFET estiver bom o ponteiro vai ficar aqui entre o 5 e o 6 aqui assim tá bom então temos o gate aqui temos o source aqui então ele vai defracionar do source para o dreno então eu vou colocar ponteira preta ah professor o senhor falou a vermelha isso se eu pegar o multímetro é digital mas como é o analógico coloco na escala de x1 vou colocar vermelha aqui para ficar melhor pessoal para não confundir vocês eu vou trocar posição pronto agora vamos usar vermelha no lugar da vermelha e preta no lugar da preta prestem bem atenção é assim que se testa o MOSFET na placa mãe sabemos que o teste correto é retirando o componente da placa vamos lá aqui a ponteira preta aqui no dreno presta atenção e a vermelha no source olha aí deflexionou ou seja esse MOSFET ele por esse teste aqui ele está ótimo ele não é um suspeito vamos ver esse daqui aqui está vendo ele está bom eu fui fazendo isso pessoal com muita paciência primeiro nos MOSFETs porque professor o senhor faz isso com muita paciência porque eu não tenho um data sheet data sheet não eu não tenho um board view e não tenho um esquema para a gente saber qual componente está ligado a qual componente a qual circuito a gente suspeita que esses dois MOSFETs aqui ele faz parte do do chipset a gente suspeita esse circuito aqui aqui do lado deixa eu diminuir aqui esse circuito aqui ele faz parte do setor aqui das memórias e assim sucessivamente o mais fácil da gente detectar é aqui no vcore o vrm que a gente sabe que a responsabilidade desse setor aqui é para alimentar quem? o processador então quem conserta a placa mãe quem trabalha com desktop é muito familiar os circuitos eu fui fazendo esses testes e cheguei a um MOSFET aqui ó a esse MOSFET aqui ele é bem pequeno presta atenção dá um zoom aqui gente deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar para vocês aqui tá dando para ver aí gente deixa eu ver aqui vai dar luz deixa eu colocar isso aqui aí vocês estão vendo esse componente aqui não dá para eu baixar mais a câmera porque senão vai sumir o nosso multímetro chega mais um pouquinho para cá aí está ótimo então temos essa bobina que vocês estão vendo aqui esta bobina temos esses dois MOSFETs eu fui fazendo os testes nele temos esses dois MOSFETs aqui ó presta atenção eu vou testar esse aqui que vocês estão vendo tá vendo esse daqui do jeito que eu acabei de explicar para vocês aqui é o dreno tá vendo essa parte aqui é o dreno e nós temos o gate e o source então a ponteira vermelha vai ficar aqui no source presta atenção e a ponteira preta aqui no dreno olha aí esse está ótimo tá vendo agora quando eu cheguei nesse aqui gente olha só para minha surpresa vamos novamente temos dois aqui tá vendo testamos esse e agora vamos testar esse olha para isso aqui dreno o source é esse aqui o ponteiro nem move gente tá vendo aí vou colocar assim para vocês enxergar melhor coloca aqui no dreno no source o ponteiro nem move ó nem move ele é um suspeito é mesmo eu invertendo as ponteiras aqui ó e eu sei que ele é um mosfet porque eu sei porque no corpo dele está escrito os caracteres é 702 como vocês estão vendo aqui na tela do computador 702 o que é que eu vou fazer pessoal eu vou retirar ele nós vamos testar ele fora e se ele continuar com o mesmo comportamento a gente vai substituir vamos lá vamos fazer isso vou desligar aqui vou ligar a estação de A pessoal deixar em 380 graus vamos pegar aqui o microscópio que facilita a nossa visibilidade vamos colocar uma fita da Capiton por causa da temperatura aqui no slot de memória para não agredir a placa mãe vou colocar mais um pouco a temperatura a temperatura está a 380 graus e o ar e a vazão do ar no 3,5 vamos lá povo pronto gente retirei aqui vamos tentar testar ele aqui pessoal dá para a gente ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu tirar a placa aqui dá para vocês enxergarem aí gente aqui deixa eu pegar uma feitinha para o componente não voar aqui dá um zoom aqui para vamos lá para ver gente pronto aqui está o mosfet pessoal a ponteira a ponteira vermelha aqui no dreno como vocês estão vendo aí opa opa desligado olha aí diminuir o zoom aqui vou aumentar o zoom vou colocar mais para cá consertar a placa mãe gente é paciência quem não tem paciência não conserta não olha aí o ponteiro nem move tá vendo ou seja podemos compreender que com esse teste esse componente ele está aberto tá vendo resumindo este componente ele não está bom o que é que eu vou fazer eu vou procurar outro mosfet deixa eu tirar ele daqui outro mosfet canal N que a referência se aproxime ou seja que os parâmetros se aproxime do original eu já fiz isso e já busquei um componente aqui ó nesta placa mãe está aqui vou tirar ele aqui e a gente vai testar ele fora também aqui é uma placa sucata que povo vamos testar aqui gente é interessante você pegar o componente da sucata e testar porque a gente nunca sabe a gente está pegando de uma placa sucata então a gente não pode confiar vamos testar vamos testar deixa eu pegar aqui uma fita adesiva porque a fita adesiva não deixa o componente voar eu já perdi muito componente na hora do teste escapulir e eu perder o componente vamos ver aqui pessoal vamos testar esse aqui e botar um pouquinho mais pra cá pra vocês enxergarem já esse daqui escala de x1 olha aí deixa eu colocar assim porque a luz está atrapalhando aí gente vamos lá as ponteiras aqui já estão organizada ponteira preta no dreno vamos ver ponteira vermelha no source aqui pessoal esse está ótimo está vendo esse é um teste básico gente que a gente faz pra poder saber se ele está com defeito se ele está com alguma fuga vamos fazer isso vamos pegar outra placa e vamos aproveitar que a estação de ar que está aqui está quente para a gente substituir o componente espero que o problema seja isso isso mesmo porque se não for a gente vai ter que separar mais um tempinho aqui pra continuar nossa manutenção vamos lá o povo vamos amolecer a solda depois eu venho com o componente posso usar estanho novo? mas primeiro eu gosto de colocar provisoriamente o componente no local testo a placa dando tudo certo eu reforço a solda muito cuidado gente porque o componente ela é minúsculo porque tem componente ao redor com a temperatura eles podem se soltarem também então você tem que ter muito cuidado pronto já soldei aqui retirar esse microscópio daqui e vamos fazer o teste na placa com a placa desligada mesmo como a gente fez antes vamos ver agora gente vamos lá deixa eu colocar aqui em cima então né gente não é pessoal vamos dar mais um zoomzinho aqui pra deixa eu ver o primeiro mosfet foi esse aqui tá vendo acho que dá pra gente dar mais outro zoom aqui gente pessoal vão desculpando aí porque é assim mesmo quem trabalha com assistência técnica sabe que é assim e eu que estou gravando o embaraço é pior ainda vamos lá a preta no dreno e a vermelha no source lembrando que esse aqui é o bom tá vendo esse é o bom o que estava ruim foi o daqui mas a gente substituiu vamos ver a preta no dreno vamos lá a preta aqui no dreno e a vermelha no source aqui gente é pra acontecer isso aqui tá vendo mais uma vez cadê é pra acontecer isso entenderam pronto vamos energizar a placa gente vamos energizar essa placa tudo certo aqui depois eu reforço com o estanho vamos lá povo de deus colocar a fonte vou colocar aqui os 12 volts eu vou ligar ela gente sem colocar o o cabo VGA só colocar aqui o pente de memória pra acionar o circuito aqui vamos lá pra gente ver a tensão é melhor o multímetro digital o multímetro analógico também gente ele a gente pode ver tensão com ele também vamos lá tensão de stand-by 5 volts tá chegando aí gente aqui tá ótimo tensão de stand-by tá aqui presente a tensão de PS1 aqui no fio verde tá aqui presente deixa eu ver aqui o regulador de tensão aqui o regulador de tensão tá aqui presente esses 3 volts aqui nos interessa deixa eu ver aqui nos mosfets aqui não tem tensão de stand-by não essas tensões só aparecem quando eu startar a placa aqui pessoal no mosfet que eu troquei no pequenininho aqui no dreno temos 5 volts 5 volts aqui no dreno deixa eu ver no outro mosfet no outro não temos nada vocês lembram que nós tínhamos aqui 480 milivolts não foi nesses dois mosfets aqui deixa eu ver agora agora nós não temos nada eu vou ligar a placa vamos ligar para poder a gente ter certeza deixa eu desligar essa fonte desligar a fonte não desligar aqui a estação de ar com esse barulho chato aqui gente eu vou ligar vou ligar presta atenção deixa eu tirar um pouco vou ligar liguei na verdade ela estava ligando mas não estava deixa eu ver aqui logo já mudou está vendo gente vocês lembram que aqui era 480 volts aqui já mudou 1.5 vocês lembram aqui também 1.5 tensão de memória está vendo ou seja já com certeza já temos tensão aqui pessoal esse barulho cessou porque foi a fonte de a estação de ar quente vamos ver aqui na bobina aqui a bobina 1.5 será que o problema foi esse pessoal se o problema foi esse a gente já deve ter sanado vamos ver se tem tensão aqui no vecore agora olha gente olha aí 1.8 o processador já está aquecendo olha aí 1.8 vamos ver se ela vai dar vídeo vou desligar aqui desliguei deixa eu colocar o bip é lindo né pessoal quando a gente vê dando aqueles bips vamos colocar aqui vamos colocar cabo VGA vamos ligar aqui a minha fonte e vamos estartar a placa aqui vamos colocar isso aqui um pouquinho mais pra cá eu só não vou colocar o cooler não é rapidinho só pra gente ver se a placa realmente está habilitada a dar o vídeo aí eu não vou colocar o cooler tá certo vamos lá já está aqui o bip vamos lá vamos ligar olha deu uns bips meio estranho mas a placa deu vídeo olha aí tá vendo gente é só ter um pouco de paciência ganhar aqui algumas horas ou perder algumas horas como você queira falar tá bom mas é isso aí pessoal um pouco de paciência buscar conhecimento é por isso que eu insisto pessoal compre o curso e o meu curso é baseado no meu dia a dia aí que está o diferencial o curso que eu faço é com todos os detalhes o meu intuito é ensinar para o aluno como é que ele deve achar o defeito tá bom pessoal então mais uma vez o treinamento está aí na descrição qualquer dúvida entre em contato comigo você ainda que não me segue no Instagram vá lá no meu Instagram arroba magnatasilvaoficial e é só me seguir porque sempre eu estarei colocando lá os avisos colocando dicas de consertos colocando algum tipo de instrução pra vocês tá bom um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo